Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje venho trazer para vocês uma dica bem simples que você vai ter que beber todos os dias na hora de dormir para você repor o colágeno na sua pele e na sua saúde. Você sabe que logo após os 30 anos a gente vai precisar de repor o colágeno na nossa saúde porque ele vai caindo ao passar dos anos, você vai precisar. E o colágeno é fundamental na elasticidade da pele, no fortalecimento do nosso cabelo, no fortalecimento das nossas unhas e assim por diante. No nosso corpo inteiro a gente precisa do colágeno, né gente? E se você aí não tem condições de investir em uma boa marca de colágeno ou assim cápsula ou aquele colágeno hidrolisado eu venho compartilhar com vocês uma dica caseira bem facinho e bem econômica que você pode estar fazendo aí todos os dias e é super eficaz e é o colágeno puro, gente. Que é o que? Essa gelatina aqui. Não essa Marta, né gente? Mas a gelatina sem sabor. Sabe aquela gelatina sem sabor que nós utilizamos para fazer a gelatina? Então gente, a gelatina é o colágeno natural e puro. Você pode utilizar gelatinas, né? E você pode também aí estar fazendo aquele pé de galinha. O pé de galinha também é excelente. Eu tenho um vídeo aqui no canal já ensinando a fazer os tabletes de colágeno puro. Então se você não viu, procura essa dica que também é excelente. Você pode estar colocando no feijão, na salada. E é muito importante a gente cuidar dessa parte também, não é gente? Então o que você vai precisar? Você vai precisar mais ou menos um copo assim, ó. Tá vendo? Com uns dois, três dedos de água quente. Você vai vir com uma colher rasa do colágeno, que é a gelatina sem sabor, tá? Se quiser colocar gelatina com sabor também pode. E aí ela tem aquele gostinho, né? Da fruta que você escolhe aí, de morango, abacaxi. Enfim, você vai colocar aqui, gente. E você vai mexer e você vai deixar descansando assim aproximadamente uns cinco, dez minutinhos. Pra ele, né? Ele hidrolisar. Aí o que você vai fazer, amiga? Você vai vir com limão. O limão e o colágeno você precisa da vitamina C, que é antioxidante. Se você não usar os dois, ele não ativa. E a vitamina C, a função dela é ativar o colágeno na nossa pele. Então você precisa do antioxidante, que é a vitamina C. Olha, gente. Você tem a opção aí de comprar o limão. Eu tenho aqui muito limão na minha casa. Mas eu também tenho aqui em casa esses limões assim, ó. Que vem dentro desses vidrinhos. Eu não sei se vocês conhecem. Aqui no Japão tem bastante. E é o mesmo gosto, a mesma composição. É o limão puro. É a fruta pura mesmo, né? Então você pode estar comprando esse aqui, tá? Também pra você aí não precisar ficar cortando todo de um limão. Enfim, ó. Aí você mistura bem. Tá vendo, ó? Você vai misturar bem. Tá bem quente, hein, gente? Eu nem sei se eu vou beber. Porque eu estou gravando esse vídeo aqui. E aí quando a gente vai gravar, eu não gosto de beber quente. Porque tá calor. E eu gosto de deixar ele bem geladinho. Eu deixo esfriando, sabe? Aí quando esfria, eu bebo. Você vai vir com o limão, gente. Aproximadamente uma colher de café do limão, tá? Uma colher do café de limão. Você pode colocar aqui na... Numa... Na colher. E aí você vai jogar aqui dentro. Você joga, mistura, tá? Você mistura. Como a minha água tá quente, ela tá fervendo. E aí o que você vai fazer, ó? Ele já hidrolisou, ó. Cês tão vendo? Só que como tá quente, você vai deixar esfriar. E aí você vai beber todos os dias na hora de dormir. Um copo assim, ó. Com aproximadamente três dedos de água. Com uma colher rasa do colágeno. Que é a gelatina sem sabor. Ou com sabor. Tanto faz. Se você preferir com sabor, é melhor que você tenha um gostinho, né? E aí você vai colocar uma colher de café de limão. Suco do limão. Que é antioxidante. E ele vai ativar o colágeno na sua pele, gente. Que é esse colágeno aqui da sua marca favorita aí. Essa daqui é do Brasil. Mas pode ser qualquer marca, tá? E aí, meus amores. Você vai fazer isso todos os dias na hora de dormir. Porque a sua pele, ela vai aí estar melhorando na elasticidade, na recuperação. Ajuda aí a cicatrizar ferimentos. Enfim, espinhas. Tudo mais rápido. O colágeno é muito, muito importante na nossa pele e na nossa saúde. Lembrando que o colágeno, ele... As pessoas começam a cuidar a partir dos 30 anos. Gente, eu sempre fiz o uso do colágeno desde os meus 20 anos, tá? Desde os meus 20 anos eu sempre utilizei, sempre bebi. E não vai fazer assim, gente, mal pra sua saúde. Pelo contrário. Você está prevenindo. Você está cuidando da sua saúde, tá bom? Então, beba todos os dias. Se você aí não tem colágeno, você não tem condições e quer começar a fazer o uso, então já comece já, todos os dias. E aí você vai beber. Deixa eu dar uma bebidinha aqui, ó. Da colher. Porque está quente, viu o meu. E fica gostosinho, azedinho, por causa do gosto do limão. E vai cuidar da sua saúde, tá bom, gente? Bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você aí gostou, compartilhe, se inscreva nesse canal, deixe seus comentários, deixe a sua sugestão de vídeo. E muito, muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueça de se inscrever, hein? Tchau, fiquem todas com Deus e até a próxima dica. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho